Olá, vamos testar recebidos. Quanto tempo que eu não faço isso nesse canal? Gente, só pra vocês terem noção, a Avon me mandou isso aqui, ó. Olha essa embalagem cheia de batom. E esse daqui é o novo batom, sabe? Aquele lá que tem ácido hialurônico no meio, olha que legal. Aí a gente vai escolher uma cor no final pra usar. Quero testar. Prestem atenção, prestem atenção. Eu tava louca pra usar essa máscara do Boticário. Quem acompanha aqui no YouTube sabe que eu amo essa daqui, ó. Essa daqui eu sou viciada porque ela é perfeita, a Scandal Lashes. Se falasse assim, Gab, você pode escolher uma máscara. Essa, perfeita, não tem erro. E aí eles lançaram a 4K Panoramic, que ela tem bioqueratina. Enfim, ela dá um efeito panorâmico, definição e volume máximo. E aí eu confiei no taco de Boticário e comprei. Olha que embalagem... Comprei não, tô louca, recebi. Eles me mandaram, confiei no taco e comprei. De onde eu tirei essa frase? Não sei, estou louca. Olha o que mais temos. Ruby Rose também mandou isso aqui pra gente testar. Olha essas paletinhas da linha Fuse Mood. Isso aqui é uma paleta de iluminador e blush, né? Blush e iluminador. E essa daqui com bronzer, blush e iluminador. Achei bonitinha. E temos paleta também de quem se berenice. Vamos começar? Vamos começar? Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Não, eu começo falando assim. Se você tá aqui, seguidor, seguidora, deixa um curtir, né? Não pode falar like, me cansei de falar like. Deixa um curtir, deixa um comentário. Vou usar essa base aqui, que ninguém tem, tá? Pode ir atrás de resenha. Não tem, é exclusiva. Essa base, vou até compartilhar com vocês. O Boticário me chamou pra ir lá numa loja que eles têm no Morumbi. Fazer uma experiência. E a experiência, eu fiz, tipo, toda a minha cartela de novo. E deu certo, gente. É a cartela, eu tô no suave. Aí, nessa experiência, você vai lá fazer a sua análise cromática de cores de roupa, cores de cabelo, cores de maquiagem que ficam bons, que combinam mais com você, com o seu tom e subtom de pele. E aí, eles também fazem uma base perfeita pra você. Inclusive, esse é o negócio deles. É a base perfeita pra você. Porque ela é feita pra você, pro seu tom de pele. E aí, não adianta. Ah, eu quero comprar aquela base lá. Não. Você só consegue pegar essa base se você fizer a experiência lá, que é super legal. Sério, vou falar muita, muita verdade. Quando eles me chamaram, eu falei, Ah, tá, vamos lá, vamos ver como que é essa experiência. Mas eu me surpreendi muito positivamente. Eu não tava botando muita fé. Tem muita marca que fala, Ai, venham aqui no nosso cantinho, tem uma experiência, sei lá o quê. E, às vezes, é uma coisa, sabe, sem graça e tal. E o Boticário se superou. Se superou. Além de tudo, eu ganhei uma maquiagem. Tipo, a maquiadora de Bote fez uma make-me lindíssima com a minha base. Você traz a base pra casa, toda embalada numa caixinha de presente. Bote, então, de parabéns. Essa, essa eu recomendo, hein. Vou começar usando ela, tá? Ó, vou usar um pump só. Gente, é a base da minha cor. E ela fez uma pele que ficou tão linda que eu queria reproduzir. O esquema dessa base aqui é que ela é uma base bem fininha. E eles dizem que é uma base de alta performance. Tá escrito aqui na embalagem, ó. Make B Excellence. Um pumpzinho desse lado aqui. Olha como ela é fina, gente. Olha. É isso que eu gosto. A base some no rosto. Tá vendo? Ó, quem fala? Sumiu a minha cara. É a cor exata pra minha pele. E todo mundo pode ter essa experiência lá, né? Você vai lá e quer fazer a experiência pra ter a base. Descobrir a sua cartela e tal. É isso. Achei muito legal. Olha como a base sumiu na minha pele, gente. Que loucura. Olha o acabamento. Que lindo. Com pouca base. Ela já tem uma cobertura muito boa. Porque ela é bem fininha. Ela é praticamente líquida. Olha como ela fica fininha, gente. Boa, né? Passei um pouquinho desse corretivo aqui. Born This Way. E agora eu vou selar com o pó da Bruna. Eu acho que vou selar só mais aqui, ó. Na região da olheira. Porque a gente ainda vai usar os outros produtos. Eu achei muito bonita essa paleta da Ruby Rose de blush, iluminador e bronzer. Tem blush aqui bem rosinha, bem Barbie. Um salmão que é bem meu tom. Marrom. Dois iluminadores. Marrom. Pode ser bronzer. É. É bronzer. Tô doida? E esse daqui que é um bronzer com brilho. Um iluminador mais escuro, como você quiser chamar. E, gente, é bem legal. Ontem, quando eu tava... É que eu amei tanto a experiência do Boticário. Que ela me explicou tudo tão bonitinho, assim. A gente, primeiro, acha a nossa temperatura. Né? Se você é uma pessoa de pele fria, pele quente ou pele neutra. Se você tem o contraste alto, médio ou baixo. Tipo assim. A atriz de Emily em Paris, ela tem um contraste alto. Pensa nela. Ela é bem branquinha. Com a sobrancelha marcada, escura. Um cabelo bem escurão. Então, eu sou uma pessoa de contraste médio. E tem as pessoas de contraste baixo. Quem eu posso falar pra vocês de contraste baixo? Ai, eu não tenho nenhuma atriz. A Renée Zewager lá. Sabe? Que fez diário de Bridget Jones. Ela tem o contraste baixo. Porque ela tem a pele bem clara. Sobrancelhas claras. Olhos claros. Cabelo claro. Nada ali contrasta demais. É muito legal. Nossa, vão. Gente, vocês vão amar. E no final ainda você sai com a cartela, tá? Com a cartela de cores. O preço que eles estão cobrando é muito, muito em conta. Porque você sai com a cartela, você ganha a maquiagem e a base. Do que se você fizer, por exemplo, uma consultoria. Só consultoria. Entendeu? Vamos lá. Vou aplicar aqui. Ai, eu vou falar mais de cartela mais que nunca agora. Ai. Achei lindo esse bronzer com brilho, hein? Ó, bem pigmentado. Nossa. Outra pigmentado. Vou limpar esse pincel aqui. Minha pele também, ela tá mais úmida, né? Então, o produto, ele gruda mais. Essa paleta, gente, ela é tão bonita as cores. Confesso que Ruby Rose me surpreendeu. Que você pode usar ela com uma paleta multifuncional, né? Isso daqui como sombra, sombra, sombra. Nossa, os tons são muito bonitos. A Ruby Rose acertou muito nos tons dessa paleta. Porque a gente tem opções de blush, opções de contorno e de iluminador. Chegou aqui ontem. Eu não tava dando muita coisa, não. Porque é tanta paleta que estão lançando ultimamente. Que, sabe? Fica aquele negócio. Meu Deus, quanta coisa. E pra uma coisa te chamar atenção, precisa ser diferente, sabe? E Ruby Rose me surpreendeu com essa. Vou usar agora o blush pêssego, né? Sem novidades. Nossa. Olha o tanto que sai no pincel. Vamos tirar o excesso aqui. Bem pigmentada, tá? E eu gostei que não é chinelado. Tá vendo como ele já veio mais bonitinho aqui pro meu rosto? Não foi aquela pá? E olha que meu rosto tá úmido, hein? De base. Eu não selei essa parte. Selei só a olheira. Gente, tem uma coisa que eu tô viciada em fazer. Que é passar blush no nariz. Eu acho coisa mais linda. Eu não sei. Ele dá um ar mais jovial, sabe? Uma coisa mais teenager, assim. E é muito louco porque... Eu não sei. Eu tô numa fase da minha vida que eu não me entendo como um adulto de 30 anos, né? Porque a gente tem como referência quem? Eu, pelo menos. Os meus pais com 30 anos, eles já eram pais. Tipo assim, são pais, sabe? Quando a gente é criança, a gente não vê eles como seres humanos com os meus sentimentos que a gente. Eles são os nossos pais. E aí eu tenho essa referência de uma pessoa de 30 anos. E tipo assim, eu tenho 30, mas eu me sinto, sei lá, com 20 anos ou até menos. Eu gosto de fazer essas coisas, sabe? Eu quero me sentir mais jovem. Mais jovem. Ó. Ai, eu acho tão lindo. Tipo um queimadinho de sol. Eu usei muito essa maquiagem na praia. Passava só um blushzinho aqui. Vou tirar o excesso, porque eu achei que ficou demais. Ai, acho fofo. Ele dá uma quebradinha no nariz. Dá até um contorno. Vamos agora com o iluminador. Ai, gente, que lindo. Poxa, Ruby Rose, você não prometeu nada. E me entregou muito. Olha. Gente, que lindo. Sério. Gostei. Gostei que ele é bem fininho. Não fica marcando muito os nossos poros, né? As nossas texturas da pele. Olha que lindo o jeito que ele reluz. Oh my God. I was missing this. Tava com muita saudade de testar produtos assim. Eu tava com saudade de voltar. Era na 25 de março. Faz mil anos que eu não vou pra lá. Quem me segue dessa época? Quem me seguiu por conta da 25 de março? Comenta aí. Aí, ó. Bota o iluminador aqui junto. Vou subir aqui assim. Ai, gente. Ruby. Não prometeu nada. E entregou tudo. Olha o que eu tenho. Essa nova paleta aqui da quem disse Berenice. Que chama Só Brilha. Eu achei muito legal a embalagem externa dela. Desse amarelo com rosa. Um contraste bem... Nossa, daqui é... Parece que, sei lá, que a gente tá no carnaval, né? Muito carnavalesca essa cor. E sabe o que é doido? A embalagem é muito colorida. Mas você abre a paleta... E são tons neutros. Eu buguei. Buguei total. Porque eu falei... Pera, como assim? Mas talvez essa tenha sido a intenção deles. Né? Trazer um negócio com uma vibe bem colorida. Com tons bem sóbrios. Uma paleta totalmente outonal. São tons quentes. Tons apagados. A gente não tem nenhum tom vivo aqui. Quem ama? Eu. Outonais amam, né, meninas? Ela é multifuncional porque... São 12 tons de sombra. 4 deles são tons mate. E o restante são tons cintilantes. Chimera. E toda essa mistura de texturas. E os outros 3 são 2 iluminadores. E um blush que eu achei maravilhosa essa cor. E o espelho, gente, gigante, ó. Amo. Amo o espelho funcional assim. Você vai viajar, aí você tem um espelhão assim pra se maquiar. Tem uma paleta multifuncional que eu já testei o iluminador da Ruby. A gente pode testar em outro vídeo. Eu acho que eu vou tentar combinar hoje com esse meu roxinho aqui. Primeiro eu vou criar um fundinho com marrom. Empigmentado, né? Hora de la verdad. Que delícia, cara. Uma das coisas que me dão prazer, que é satisfatório assistir, é ver alguém passando sombra. E a sombra pigmentar bastante. Nossa, não dá a vontade de... É que nem assistir alguém estourando cravo. Eu adoro espremendo. É a mesma sensação quando a sombra pigmenta bem desse jeito. Olha. Gostei, hein? Daí eu vou subir ela um pouquinho aqui. E agora eu vou pegar o roxão mate, porque também tem um roxo cintilante. Deus, que paleta boa! Olha isso. Vocês estão vendo isso? Gente, que satisfatório ver isso aqui. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? A única coisa que eu senti falta nessa paleta, por ela ser uma paleta multifuncional e com tons bem profundos, faltou um tom mais clarinho mate pra gente esfumar e deixar as sombras mais difusas. Por exemplo, eu queria dar uma esfumada aqui nesse roxo. Faltou um tom de marrom clarinho, uma coisa mais nude, sabe? Porque é tudo cintilante. Eu queria um tom clarinho mate. Só isso que eu tenho a acrescentar. Agora o roxo profundeza do oceano. Que roxo maravilhoso. Eu vou passar ele bem por cima aqui, só na pálpebra móvel, porque eu vou deixar o esfumado do roxo mate pra cima. Tá vendo? Gente, sério. Que paleta! E você vê que ele tem um brilho... Muito lindo. E aí pra seguir nessa pegada de roxo, eu vou usar esse aqui, que ele tem um subtonzinho meio roxado, tá vendo? Nossa, que linda essa paleta. Outro produto que eu não tava dando muita coisa. Eu acho que é porque eu fiquei confusa com uma embalagem tão colorida, tão carnavalesca, né? Tão contrastada. E aí me vem com esse negócio, assim, todo sóbrio aqui dentro. Realmente, quem disse Berenice, a senhora está de parabéns. Eles também me mandaram, gente, esses dois delineadores líquidos, o verde e o azul. Eu vou usar o azul pra complementar essa maquiagem. Eu acho que vai ficar show. Meu Deus! Que isso, ó! É um delineador azul metálico, tá? Tá bom pra vocês? Olha isso aqui. Caraca! Gente, que arraso esse delineador. Para tudo, não quero saber mais de nada só disso aqui. Olha isso. Olha a intensidade. Olha o nível de metálico. Ele realmente é um produto metálico, ó. Oh my God! Agora a gente vai fazer o quê? Testar a famosa panorâmica. Eu tô fingindo que eu não testei, né? Eu já usei essa máscara. Mas eu quero fazer mais uma vez aqui com vocês. Eu não aguentei. Eu olhei pra ela e falei, preciso usar. Confesso que me impressionei. E aí, acho que eu vou botar essa aqui em segundo lugar. Porque temos um primeiro lugar. Temos! Olha isso. Vocês não vão conseguir, talvez, ver o resultado dela de verdade. Porque eu tô com sombra escura e um delineador. E aí, meu povo? Não dá pra ver bem os cílios, né? Mas fica aqui pra vocês que a bicha é porreta. Eu vou gravar um reels pra ela lá no Instagram. Só usando ela, sabe? Com o olho bem limpinho. Que aí vocês vão conseguir ver. Bom, pra gente deixar essa make bem bapho, eu pensei em passar um batom nude, que a gente evidencia os olhos. Ou a gente pode passar, gente, um batom bem vermelhão. Mas eu acho que vai ficar muito carregado. Eu já tô carregada com esses olhos. Porém, eu amei, né? Porque esse delineador aqui é tudo. Eu acho que vou passar um... Olha esse vermelho. Ai, eu acho que isso vai ficar tudo. Uh! Qual que é a cor dele? Vinho autoral. E ó, ele é um batom, que ele é um batom mate em bala. E aí no meio ele tem essa bolinha branca, que tem ácido hialurônico. Eu já tinha visto esses batons assim. Não é muito uma novidade, mas eu acredito que a novidade tá nos ativos que estão dentro dessa bolinha, que é o ácido hialurônico pra hidratar. Nossa, que cor linda. Eu acho que vou misturar duas cores. Porque esse daqui, ele tá bem puxado pro vinho uva, né? Eu quero uma coisa mais vermelho queimado. Esse. Tá vendo? Uma pegada de marrom. Vou misturar. Oh my God! Sério, gente. Que coisa linda. Nossa, a vó arrasou. Sabe por quê? Quando você passa, ó, ele realmente é um batom mate. Mas não é aquele mate secão. Eu odeio batom mate secão. Acho feio na boca. Porque ele dá uma aparência de boca envelhecida, boca desidratada. E esse aqui, ele tem essa aparência que tá tipo procetinado. Mais procetinadozinho, mas ainda assim é mate, sabe? Não é tão mate, mas é mate. E ele tem uma pegada hidratante maravilhosa. Eu tô amando essas texturas de batom que a galera tá lançando, que as marcas tão lançando. Eu quero que vocês me digam aí o que vocês acharam da maquiagem. Faz tempo que vocês não me veem assim com reboco, né? Rebocão pesado. Se vocês querem mais vídeos assim, testando recebidos e mix aleatórias, comenta aqui embaixo. Um beijo. E tchau! E tchau!